Olá, nós temos essa programação agora no feriado de setembro, então você que não tem uma programação ainda para esse grande feriado no 7 de setembro, então vem conosco conhecer aí os lençóis maranhenses, que são os locais paradisíacos, sensacionais, para quem gosta de aventura, é o local top. E agora, no 7 de setembro, já está muito em cima, então você pode pensar assim, ah, mas aí está muito em cima, como eu vou pagar isso? Não tem como eu vou pagar de uma vez só, então a Flor de Lins pensou nisso e com isso está dividindo ainda no cartão quatro vezes. Então você tem aí uma grande oportunidade de estar conhecendo lençóis maranhenses, participando desses eventos, participando daquele local, vendo aquele local, conhecendo aqueles locais maravilhosos que tem ali em Barreirinhas, Maranhão, pegando toda aquela região até perto de São Luís. E também, seguindo a sequência, em outubro nós temos aí Beberibe, nós temos Beberibe Resort, que essa já fechou, já encerrou, graças a Deus, já lotou, mas nós temos o Beberibe Sunset, que esse Beberibe Sunset vai para também, é a mesma que está saindo com a galera do resort, só que vai para a pousada Marabeta, uma pousada top do grupo Twin, que vai estar participando de todos os eventos também de Beberibe, participando, conhecendo Beberibe, fazendo os passeios de bug naquela região e enfim, está participando ali daquelas atividades ali na cidade de Beberibe. E também o valor é só R$650, está excelente, divide aí até em quatro vezes também. Então, não tem porquê você não participar de várias discussões e também ficar bem antenado aí nas redes sociais da Flor de Lixo do Isso, porque nós temos novembro com Salvador, temos dezembro aí com a virada de ano em Fortaleza, temos em janeiro a Turê Brasil Sul, que ainda tem vagas, e estão lançando agora, vamos lançar agora em Barros, agora no próximo mês, a nossa loja online. Então, você vai poder comprar seu pacote, pesquisar, analisar e comprar seu pacote online, sem precisar nem falar aqui com a gente, só mesmo na hora de pedir o desconto. No caso de Beberibe, são dois ônibus ou um ônibus só para essas duas aventuras? No caso de Beberibe, um ônibus só para as duas aventuras.